Quinto orador, vereador Toninho da Saúde. Você está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, quem está nos vendo pela mídia, nos assistindo, meu boa noite. Eu queria também aqui agradecer, na última terça-feira não falei devido à gripe que eu estava, devido à minha garganta. Agradecer muito o deputado Diego Garcia, que a gente acompanhou ele, eu com mais alguns vereadores na Santa Casa, que ele trouxe a verba de 250 mil reais para a reforma do piso da Santa Casa. Então, eu quero agradecer o Diego Garcia. E a semana passada teve aqui o Raul e o Alex Canziani, trazendo verba para a nossa cidade também. Quero agradecer a eles também. Não esquecendo também do deputado, o Serralho, que sempre nos ajudou aqui em Arapongas também. Enquanto uns vêm, pegam os votos, se esquecem, nem aparece mais aqui em Arapongas. O que aconteceu com o deputado de Curitiba, que foi mais votado aqui, não vi verba dele até hoje aqui em Arapongas, um de Maringá, nem verba e nem comparece à nossa cidade, nem para agradecer. Então, essas pessoas aqui merecem o agradecimento nosso aqui, da Câmara e da população. Parabenizar também o Padre Rui, né, pela benfeitoria que ele fez na igreja, a reforma. Não pude estar lá presente, recebi o convite, mas não pude ir. É um grande padre, então quero parabenizar o senhor, Padre Rui, pela reforma da igreja aí que o senhor fez. Quero também dizer que, nas últimas semanas, muita gente criticava o nosso UPA, os postos de saúde, e nas últimas semanas estou vendo muitos elogios dos plantonistas, do UPA, dos 18 Horas, dos postos de saúde. Então, isso é importante para a nossa saúde, sinal que está melhorando e muito. E quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço. Fui visitar uma família no Padre Chico esses dias, a dona Luzia, o seu Toninho, viu, Miguel? Que te prezam muito também, que mandaram um abraço. Gosto muito de você também, da Edileuza. A dona Luzia, o seu Toninho, a filha deles, a Adriana, que trabalha no RH da Prefeitura. A Anica, o Jair, o Bruno também, do Padre Chico. E quero mandar um grande abraço para esse pessoal que toda terça-feira está nos assistindo. Para a Silene também, que mora numa chacra perto do Campinho. Um grande abraço, Silene. Você não perde a exceção. Muito obrigado. E queria também aqui agradecer o trabalho que a Caldar vem desenvolvendo na nossa cidade nesses dias de estiagem. está trabalhando a todo vapor, está fazendo as ruas e devido à chuva que não estava fazendo, mas agora está trabalhando bastante. É um setor que está desenvolvendo um ótimo trabalho na nossa cidade. Queria pedir, se possível, ir na rua Quetzal, na Travessa Quetzal, resolver aquele problema lá, que está tendo muita reclamação. E realmente passei por lá. Lá não está dando nem para trafegar por lá, na rua Quetzal, naquele retorno ali. E que voltasse, por favor, na Vila Aparecida, terminar o trabalho que lá começaram. Então, de parabéns onde está fazendo. Mas tem muitos lugares para ser feitos ainda. Então, meus parabéns e agradeço a toda a equipe da Caldar. No mais, uma boa semana e boa noite.